Olá pessoal, meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu estou aqui na feira da Fintut, convidado pela feira para trazer para vocês todas as informações e todas as informações sobre a feira, bem como tudo que está acontecendo no mundo digital e também das fintechs. Então eu estou aqui hoje, vou trazer para vocês todas as informações e entrevistar alguns, inclusive sobre o Serasa Score Consumidor, que é o mais pedido aqui no canal. Eu vou trazer para vocês então as informações do Serasa Consumidor Score, tá certo? Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu estou aqui no stand da Trig, olha o cartãozinho da Trig aqui. Estou com a Marcela, minha amiga, que faz parte da Trig também e nós estávamos conversando aqui agora no stand, né Marcela? É. Vocês sabiam que o Trig é um cartão da variante Gold internacional e que tem a garantia estendida que caso você compre um produto, ela estrague depois de um ano, você tem mais um ano de garantia estendida pelo produto, pelo cartão da Trig, esse cartão é beneficiário a isso também. Tem também o cartãozinho da Marcela, as cores mudam, mas o cartão é Gold da mesma forma. E também com a proteção de compra, que você compra um produto, estragou o produto, ele volta a funcionar, porque a Trig, o Gold, tem esse produto, tem essa garantia estendida, tá certo? Não é não Marcela? É isso aí. Quem não tem o cartão Trig? Só baixar o aplicativo, qualquer iOS ou Android, pede o cartão e já sai usando assim que for aprovado. Bem simples e fácil assim. Nós vamos fazer o vídeo 2 da Trig, falando os benefícios do cashback da Trig agora, tá certo? Olá pessoal, tudo bom? Eu estou aqui com o pessoal da Mobi. Lembra do vídeo que eu fiz para vocês? Está aparecendo aqui do ladinho do nosso vídeo, tá certo? Esse é o vídeo da conta Mobi. Estou mostrando para vocês aqui também a maquininha que vocês pediram está aqui. A maquininha do cartão Mobi, que vocês têm acesso pela plataforma do Mobi.com.br E todas as informações da maquininha estão aí no site, mostrando na tela do vídeo também para vocês. Mobi.com.br, tá certo? Continuando aqui na feira, a gente vai mostrar mais coisas aí. Estou aqui do lado, meu amigo aí, o Luiz Gustavo da Mobi. Luiz vai ficar o dia inteiro aqui na feira. E se vocês quiserem saber informações mais aí, clica aqui no vídeo embaixo, peça informações e a gente escreve junto com vocês aí, tá bom? Fique ligadinho no canal. Fique ligadinho no canal. Olá pessoal, tudo bom? Estou aqui no estándar da Sofisa, aquele site, aquele vídeo que eu fiz lá para vocês, com a moedinha de R$1,00, lembra? Investimento de R$1,00 na Sofisa? Nós vamos agora tirar um brinde aqui na máquina da Sofisa, tá ok? Vamos acompanhar aí? Acompanha no vídeo aí comigo. Aqui, vai para a direita e aqui para a frente. Ah, tá ok. A hora que vai bater, cai, né? Caiu uma só. É uma eco bag. Uma sacolinha. Tinha as duas, né? Uma eco bag. Saiu uma eco bag do Sofisa. Pena que vocês não estão aqui, porque senão eu daria para vocês de presente, não é verdade? Aqui, ó. Tudo bem, então? Olá pessoal, tudo bom? Então, o esperado dia está aqui, ó. Serasa Consumidor, o famoso Score. Sabe quem está do meu lado aqui? Meu amigo aqui, o Levi Jr. e o Giovanni do Serasa Consumidor Score. E nós vamos gravar aí uma entrevista com o Serasa daqui uns dias, falando tudo para vocês aí, realmente, aquelas informações. 30% de cartão, se é verdade, se o Score sobe com o Noto Fiscal Paulista, se o Score sobe com a empresa terceirizada. Vou contar tudo para vocês aqui no canal, tá certo? Não é não, Giovanni? Com certeza. Tudo que vocês tiverem de dúvida, essa semana ainda a gente marca uma entrevista e eles vão entender tudo sobre o Serasa Score. Vocês vão saber tudo aqui com o Giovanni, com o Levi também, não é não, Levi? A gente está à disposição para esclarecer todas as dúvidas e não deixar vocês com nenhuma dúvida. E ó, Serasa Score, Serasa Consumidor está à disposição de vocês. Vocês vão saber tudo aqui no canal, cartões de crédito, alta renda, tudo realmente sobre o Score de verdade com o Serasa Consumidor, pessoa física. Uma baratinha para a pausa também, porque eu sou filho de Deus, né? Estou aqui filmando a feira, mas nós merecemos um cafezinho, né? Pessoal, estamos aqui na Moldalmais, investimentos. Eu estou aqui com meu amigo Rodrigo, vai falar uma palhinha para vocês aí sobre a Moldalmais. Bom, o Modal, ele é o Home Broker do Banco Modal. A gente está no ar já há um ano e meio, oferece todos os tipos de produtos, fundos de investimento, renda fixa, CDB, LCA, LCI, Bolsa de Valores, ações, opções, mercado futuro. Já são mais de 31 mil clientes nesse um ano e meio. O Brasil é a corretora que mais cresce no Brasil e a gente está cada vez mais investindo em tecnologia, investindo em atendimento, para que qualquer cliente de qualquer tamanho, você consiga investir a partir de 30 reais já possível investir no Tesouro Direto com taxa zero. Então, a gente está aqui para trazer, popularizar o mercado de investimentos para o brasileiro. Legal, pessoal. Então, eu vou deixar o link do site da Moldalmais aqui embaixo, do nosso canal. Você acessa aí e pode fazer online o seu cadastro, tá certo? Isso aí. Obrigado. Eu vou mencionar que, dentro dos requisitos que o Banco Central impõe às instituições financeiras, é o teste de estresse. O novo, por exemplo, é um estresse real. Foi um exercício que a gente simulou alguns parâmetros e viu o que ia dar. A gente realmente viveu esse estresse real e provou o que a gente vinha dizendo, o que a gente construiu das medidas do seu financeiro. Mas, voltando ao nosso, o que não faz? Estou aqui no estandar do Banco Neon. Já fizemos um vídeo sobre o Banco Neon e agora eu estou aqui no estandar da Fintote, aqui segurando massa de dólares do Neon. Vem como aqui a maleta do Neon também, que foi a primeira ação que fizeram aí, que vocês devem estar sabendo que nós já fizemos o vídeo sobre o Neon e falando desse cartão aqui. Logo, logo teremos o Neon Crédito. Vocês estão pedindo no canal aí? Nós vamos lançar aqui no canal também, informando sobre o cartão de crédito Neon. Já temos algumas informações, já postamos aí no nosso canal e vamos fechar aí com chave de ouro, informando tudo sobre União Crédito, tá certo? Nessa questão das inovações, digamos, a gente tem observado, inclusive, um atleta cristal e um atleta que surgiram vários modelos que a gente tem chamados de técnico técnico, desde aquela que tenta... Legenda por Sônia Ruberti